Oi gente, hoje eu vim aqui pra poder fazer a quinta parte do gameplay da Casa das Famosas E bom gente, anteriormente né, a Taylor May que arrumou um boyzinho pra ela Arrumou porque o boy não sentou muito algumas cantadas dela A gente fez tipo uma pulparia aqui, mas ninguém usou a piscina, são elas mesmas Mas hoje eu tô com uma ideia de primeiro assim, deixar elas se cuidarem um pouco né Treinarem um pouquinho de música Pra amanhã a gente poder fazer uma festinha de Halloween aqui na casa delas E a gente vai ter que comprar algumas coisas, porque quando você faz uma festa Você tem que fazer algumas tarefas durante a festa pra festa ser uma festa boa Bom gente, então né, estamos nós aqui novamente E bom, eu recebi alguns comentários num outro vídeo de gente dizendo que eu não sabia jogar Gente, eu jogo The Sims desde meus 7 anos de idade Eu tenho 17, eu vou fazer 18 anos Eu jogo The Sims há muito tempo Isso aqui é mais uma forma de divertir vocês que estão assistindo Porque eu não sou uma gamer, o meu canal não é canal de gameplay Então as pessoas aqui provavelmente não sabem jogar, não sabem coisas do jogo que nós que conhecemos o The Sims sabemos Então eu não tô aqui pra pagar de gamer, bolada, não Eu tô aqui pra divertir vocês E eu acho que não teria a mesma diversão se eu ficasse o tempo todo Ah, tem que cuidar dela Ah, tem que fazer tal coisa Não iria ser tão legal como a gente tá fazendo Sabe, delas ficarem loucas pra comer E a gente tem que mandar elas pra casa De acontecer coisas assim, sabe Porque vocês que, assim, muitos é que não sabem jogar o The Sims vão achar engraçado, entendeu Claro que pra quem é gamer isso aqui vai ser uma loucura Não fugir das bonecas 100% direito Mas, né, pra gente que tá aqui se divertindo Eu acho que não importa ficar jogando tudo perfeito E teve uma pessoa que veio falar isso pra mim Que eu não sabia jogar Então tá bom, então eu não sei jogar, né Então, tudo bem Se você acha que eu não sei jogar Eu não tenho, né, como mudar a sua ideia Mas o que importa é que eu sei que eu sei jogar Enfim, gente Hoje eu tô aqui pra poder fazer isso que eu falei pra vocês Elas estão aqui dançando, ó Serena tá ali comendo Não sei cadê a Demi Enfim Vamos colocar elas pra treinar um pouquinho os instrumentos musicais, né Porque eles não vão ficar aqui à toa A Ariana foi dormir, então vamos acordar ela Vamos na ordem aqui, ó Vamos escolher a Demi Ela tá mexendo no computador Mas vamos colocar ela pra tocar guitarra, né Porque a guitarra combina bem com a Demi Então ela vai praticar aqui uma guitarrinha Outra pessoa aqui que se habilite Cadê a Selena? A Selena eu acho que ela tava comendo, não tava, gente? Eu acho que a Selena tava comendo Cadê a Selena? Ah, tá comendo, né Mas eu acho que ela pode... Vamos colocar ela pra tocar um violão, né A Selena assim, um violão Legal, bacana Ela tá conversando com a Kate também Elas tão se dando bem, gente Até porque a Selena com a Kate Elas não tem nenhuma rincha mesmo A Taylor vai tocar piano Não sei porquê Eu acho que a Taylor combina com o piano, gente Vai entender o porquê Vamos colocar ela pra tocar piano A Kate A Kate tá dançando, né Ah, vamos colocar ela pra tocar esse bagulho aqui vermelho Que eu não sei o que é Violino Vai lá, Kate, que você é uma pessoa fina E a Miley Cadê a Miley? A Miley tá no computador também? Coloca ela pra tocar Esse violão preto aqui também Que é bem legal Pronto Gente, vai ficar uma musicalhada aqui Que só Jesus entende A Ariana foi dormir Então a gente não vai acordar ela, né Bom Aqui estamos nós A Miley Ah, eu sei que a Miley não fosse sair do computador Eu sei que ela não fosse me respeitar Porque esse povo não me respeita aqui Gente, sente o som que tá essa casa Olha isso Olha que orgulho dessas meninas Que vão ser famosas um dia A Ariana tá com sono Assim, ou ela só foi cochilar Porque se ela não tiver com sono A gente tem que entomar a Ariana aqui, né Gente Não, ela não tá desesperada de sono, não Ela só foi cochilar mesmo, né Ah, não Ela tá bem Vamos colocar ela pra tocar esse Outro violino aqui também Porque ela é meiga, né Também combina com violino Então vai lá, Arianinha Vamos lá também tocar, né Gente, isso aqui, ó Tá uma vergonha Elas vão ser tipo um Fifth Harmony Só que vão ser Sixth Harmony Porque elas são seis Sendo que elas vão ter que treinar muito Pra ficar igual um Fifth Harmony, né Porque isso aqui tá uma vergonha Mas O que importa, né São elas Aprenderem, né, gente Aprender é uma coisa Extraordinária, né Tem alguém ligando pra elas Opa Dizem, peraí Dizem por aí Que tem uma festa muito doida Na mansão agora Quer ir comigo? A Ariana foi convidada Vamos levar as amigas, né Aceitar e selecionar Acompanhante, né A gente deixa as aulinhas Pra mais tarde, né, gente Cadê quem mora aqui com elas? Aqui A Ariana vai levar todo mundo Porque É assim, tipo assim Chamou uma Tem que levar a família Inteira, né Vamos ver o que elas vão arrumar Então na festa A gente Acabou que a gente Saiu dos planos Era pra fazer uma festinha De Halloween A gente foi chamada pra uma festa Mas se elas chegarem a tempo E não tiver muito longo A gente continua fazendo A festinha de Halloween também Que, né Eu espero Que fique bem bacana É bom também Que elas podem conhecer Mais gente nessa festa E fazer uma festinha de Halloween Nesse vídeo aqui mesmo Ou no outro Eu acho que fica melhor No outro vídeo, né Nesse aqui a gente pode Levá-las pra festa mesmo E aí elas conhecem Gente nova Cada uma pode arrumar Não pediram pra arrumar Um boy pra Ariana E pra Selena Eu tô tentando, gente Mas, né Às vezes não é tão facinho Se elas se derem bem com alguém Mas a Taylor já tem O pretendente dela Se ele não estiver aqui na festa A gente liga pra ele E lá é a Taylor Troca uns beijos, né Se eles se derem Bem Gente, já chegamos aqui na festa Bom, a Kate veio de biquíni A Selena veio de biquíni também Mas Deixa esse povo maluco Sabe o que eu acabei de me ligar? Que o boy Que chamou a Ariana Pra vir pra festa Era o boy Que a Taylor estava interessada Então Sabe Eu fiquei até mal pela Taylor Porque demonstrou mais interesse Pela Ana Do que pra ela Mas, enfim Deixa eu mostrar pra vocês aqui Rapidinho Como é que é esse lugar que tem a festa Esse lugar é muito legal É uma mansão Que ninguém mais mora nela É como se fosse um museu E ela é imensa Atrás dela Tem um quintal enorme Tem tipo um labirinto É super maneiro Essa mansão Adoro ela Olha como é que ela é, gente Ela é como se fosse Um museu mesmo, olha Tudo fechado Ninguém pode usar nada Que tem aqui, olha Tá vendo? Tem coisa escrita aqui Ela é um museu, praticamente Só que ninguém fica aqui dentro, né? Quando tem festa Ninguém fica aqui, olha Tem tudo aqui Só o banheiro mesmo Que dá pra usar Mas outras coisas aqui Não pode usar, olha E em cima Tem os quartos Tem outro banheiro lá também Que não pode usar Aqui é tudo fechado, olha É um... Literalmente É um museu mesmo, olha É tudo direitinho É bonito, né? Tipo, parece que é uma antiguidade mesmo E aí Aqui do lado, gente Tem esse... Labirinto Aqui, olha Tem um labirinto aqui Que é super legal Tem esses... Tipo, esses... Esses laguinhos, né? Aqui Olha, é muito legal Ela é muito bonita Eu... Eu sou apaixonada por aqui, olha Aí esse aqui São os fundos dela Olha como é que ele é bonito Tem isso aqui Aí a festa, ó Tá pegando aqui O jogo tá pausado, gente Olha, a festa sempre é aqui E olha como é que ela é linda Olha aqui É tipo um jardim enorme É muito bonito pra namorar, né? E tal É um lugar romântico E aqui, gente É a minha parte favorita da mansão Isso aqui é uma cachoeira Olha aqui Eu acho lindo É, na verdade, um lugar pra casamento, né? Eu acho lindo, gente Olha como é que é bonito E de dia Fica com uma vista maravilhosa aqui Eu já pensei até em filmar essa parte assim E me colocar no fundo do vídeo Porque eu sou apaixonada por essa parte Tá cheio de vagalume aqui, ó Enfim Vamos partir agora pro que interessa Que é a festa Deixa eu dar um zoom aqui, gente E vamos logo ver o que a gente vai fazer, ó Tem uma galerinha aqui Tem até um fantasma aqui Esse fantasma tá em todas Bom Vamos logo procurar a Taylor Pra ela não ficar perdida aqui Cadê o boy da Taylor? Na verdade, tem outros boys aqui, ó Tem um ali, um moreno bonito Mas o da Taylor não tá por aqui, ó Não sei cadê o da Taylor Enfim, gente Vamos botar aqui, ó Vocês falaram pra arrumar um boy pra Selena, não foi? Então vamos arrumar um boy pra Selena Cadê a Selena aqui? Gente, essas festas me davam agonia Porque eu não sei nem pra onde que eu olho Eu fico agoniada Cadê? A Selena vai conversar Cadê o boy que tava aqui, gente? Pra Selena conversar, meu Deus do céu Gente, desapareceu daqui o boy Gente, se tiver travando Não reparem não, né? Porque o meu jogo tá pesado pra caramba E eu abaixei um pouco minha resolução Justamente pra não ficar travado mesmo Já foi muito pior Selena, vai lá Falar com o boy Se apresenta Selena já quer beber, cara Beber Já tá ali, beber Ela meio que incluiu a Miley O cara na mesma conversa No que eu não mandei ela fazer isso Mas pelo menos ela se apresentou, né, gente? É isso que importa O boy da Taylor tá ali, ó Eu até já avistei Muitos dias mais Falar alguns novos Conversa sobre música Vê se ele gosta E a Taylor? A Taylor tá tensa Por que ela tá tensa? Por que ela tá tensa? Por que ela tá tensa? Estranha Cadê? Agora Vamos botar ela pra conversar Tá muito Ela tá tensa, gente Menina maluca Tá bom, vai lá A gente não vai ter problema não Porque isso também já é demais, né, gente? Pelo amor de Deus Romântica Hum... Não tem como paquerar, gente? Tem Vai lá paquerar o boy Que você ganha mais Se você paquerar Você ganha muito mais Na verdade o baile já tá até acabando Na verdade não Tem o restante Três... Ah, não Eu não sei por que ele tá, né? Piscando assim Mas enfim Ele tá paquerador Isso já ajuda metade do nosso processo Se ele tá no paquerador Ele tá mais inspirado pra paquerar Né? Aqui Ele tá aceitando as paqueras Da Taylor Então vamos devagar, ó Vai paquerando ele devagar Pra ele não se assustar com você E querer sair fora Igual da última vez Ele tá atordoado Não sei por que ele tá atordoado Acho que é por causa do barulho Ou alguma coisa do tipo Que ele pode tá atordoado Mas ele pelo menos Tá paquerando com a Taylor E gente Quando aparece a... A opção de você beijar aqui Nesse The Sims O bom é que eles não recusam Porque no The Sims 2 Eu já cansei de ser recusada Beijo na boca Mas nesse aqui no quadro Eu não tive esse problema não Sempre que aparece eu consigo beijar Mas vamos devagarinho Vamos só paquerando Pra ele não se assustar com ela Gente, a Taylor Ela tá envergonhada Eu acho que ela falou alguma coisa Que o boy não gostou muito Ela tá comendo, né? Eu vou botar ela pra... Ela não continuar paquerando, gente Porque, né? Você não saiu de casa à toa, né? Você vai deixar mesmo Outra pessoa roubar o seu boy Ela agora tá animada Tá animada Tá animada Então fica animada mesmo Porque assim é bom Ficar animada é muito bom Cadê, gente? Ela incluiu a Maylee na conversa Não sei por que ela foi incluir a Maylee na conversa Não faça isso O cara ia rolar do outro lado E a Selena? Tá conversando? Tá conversando? Então tá bom Cadê? A Kate Eu acho que ela tá dormindo Tadinha da Kate Ela ficou tipo deslocada E a Kate foi dormir lá no meio do mato? É sério Gente, a Kate foi dormir num banco No meio do mato Literalmente Gente, eu tô chocada Tadinha da Kate, gente Ela tá com sono Tadinha Ai, que dor, gente Mas tudo bem, né? Ela tá perto da coisa aqui Eu tô bem Tudo ótimo, né? Cadê o povo agora, gente? Cadê, cadê, cadê? A Ariana tá fazendo o quê? A Ariana também deu tipo uma... Ela tá tensa Por que ela tá tensa? Apaixonada? Ah, porque ela é romântica Ela quer fazer xixi Tem banheiro lá dentro Que ela pode usar Não tem Tá paqueradora agora Mas tu quer mijar, cara Vai fazer um pips Tadinha, ela tá paqueradora, gente Não tem ninguém pra ela paquerar aqui Chateada E a Demi? Tá fazendo o quê? A Demi deve estar... Ela tá aqui, né? No meio do povo aqui Também Tipo, se sentindo Tá paqueradora também Todo mundo tá paquerador aqui Chegou um doido aqui Andando todo corcunda Cadê teu boy, Taylor? Gente, teu boy sumiu Agora ele realmente... Ele foi dormir Tipo, ele largou a Taylor pra dormir Não pode acordar não, gente Ele... Acorda ele Vai lá, Taylor Acorda ele Que essa é a sua chance Vá lá Acorde ele, Taylor E esse povo não sabe como conquistar alguém Taylor, vá lá Acorde ele Isso E por que que a Miley tá indo atrás o tempo todo? Meu senhor do céu Ajuda Vai lá Continua com aquele Pra ver se ele acorda pra vida Fala assim Mamã, eu estou aqui Ah, a Miley dormiu Ela dormiu sentada, gente Gente, ele tá gostando de paquerar com ela Mas ele é muito lerdo Ele não toma uma atitude, tadinha E acabou o baile, tá vendo? A Demi se despediu aqui E eles que é bom Nada Tipo assim Ele tá muito devagar Ele tá muito lerdo, gente Ele tá muito lerdo Todo mundo falando que foi divertido, olha E ele nada, sabe? Ele tipo, não corresponde A coitada da Taylor Continua paquerando, Taylor Vá Vá Ele tem que ficar Você tem que beijar a boca Hoje Gente, ele vai embora Eu acredito Ele foi embora Taylor Gente, não tá dando hoje pra ninguém, meu senhor Gente, eu tô chocada Eu tô bem, bem sentida Todo mundo ficou com sono, né? Ah, poxa Ele foi embora também Tipo, não tem nem Ah, vamos todo mundo pra casa, né? O cara foi embora Tipo, largou todo mundo Ah, sacanagem, né? Taylor tava tão empenhada em Conversar com ele, né? Em se dar bem com ele Ah, que sentida, gente? Vamos todo mundo pra casa, então Eu nem quero mais brincar Ah, sacanagem Mas não vai ficar por isso aí, não A gente vai atrás dele Aí vão dormir Vão descansar, gente E aí nós vamos fazer Uma festa de Halloween De Halloween, não Uma festa fantasia Na nossa casa E nós iremos chamar ele Vamos fazer a festinha fantasia Isso mesmo Então é Halloween Gente, agora eu me buguei aqui É Halloween sim Que eles vão fantasiados É isso mesmo E aí Eu quero ver todo mundo empenhada Porque eu vou colocar elas, né? Não, a Taylor vai ter que arrumar alguém Gente, não é possível Não é possível O cara tá, tipo, ela tá nos pés dele E ele não dá atenção Ele não dá a mínima pra ela Eu tô ficando já frustrada com isso Pronto, gente Já estamos todas em casa Todas aqui, né? Já são que horas? São 5 da manhã Bom, gente Elas precisam se cuidar, né? Pra ir dormir Pra gente poder fazer a festa Quando for mais tarde, né? No caso Então Vamos ver Quais são as necessidades De cada um fazer aqui na ordem, né? Cadê? Cadê pra fazer xixi? Eu acho que ela Pra fazer xixi pra dormir, né? É bom tomar um banho também Mas não sei Não sei se ela vai tomar banho Vou pausar aqui Pra poder fazer melhor Porque senão elas ficam andando Ficam se mexendo Elas me irritam Cadê? É... Tá bom Vou colocar lá pra tomar um banho Peraí, meu amor Aqui Tomar banho de banheira Você vai dormir lá no cantinho Porque aí eu não me perco Em quem eu botei pra dormir Aonde? Pronto A Selena Acho que ela já foi até dormir Aí ela tava com fome Coitada Mas enfim Ela prefiro ir dormir Então Deixa ela dormir Ela só tá com fome normal Tipo, mais nada É, só Quando ela acordar Ela come A Taylor Eu acho que ela não tava com sono também Tá? A Taylor tá morrendo de sono É, ela tá com sono só Por quê? Vamos colocar ela pra dormir No mesmo quarto que a Selena Como acontece, né? Tadinha Tentou tanto ficar com o boy O boy não quis ela Foi embora Sacanagem Mas amanhã Ele não escapa não, gente A gente vai pegar ele A Kate tá Tem que tomar banho E dormir também, né? Então tá bom Tomar banho aqui Porque aqui é mais rápido Ducha é sempre mais rápido Tem alguém dormindo aqui? Acho que Não É Bota aqui A Miley O que a Miley tá fazendo? Nada Ela tem que tomar banho também Eu vou deixar elas pra comerem Mas não elas acordarem Porque fica melhor Tomar banho Vai dormir no mesmo quarto Que a Taylor E falta A Ariana dormiu metade da festa Ela já chegou dormindo E eu acho que ela está indo dormir Mas eu vou cortar aqui Vou colocar ela pra dormir Aqui nessa cama Porque provavelmente Ela botou pra dormir em outra Pronto Então agora a gente já Colocou elas pra fazerem O que elas tinham que fazer Pra elas poderem dormir E mais tarde Elas acordarem Pra poder fazer Uma Estança Aqui na casa Bom Cada uma vai fazer Sua tarefinha Que bonitinhas Cada uma fazendo O que a mamãe mandou Que bonito Assim que a mamãe gosta Gente São exatamente Seis da manhã E elas ainda estão Se preparando Pra dormir Então vocês imaginem Que horas vai começar Essa festa, né? Mas tudo bem É... Então a festa Vai ser uma festa De Halloween É uma festa Halloween Agora eu me confundi Completamente Mas é a de Halloween Sim Cada um vem com uma fantasia E aí a gente tem que Comprar algumas coisinhas Tipo elas tem que Esculpir abóboras Senão elas não ganham Uma pontuação da festa Entendeu? Pra festa ficar com uma Idade de ouro Você tem que fazer As coisinhas Pra todo mundo Comentar da festa E tudo mais Senão a festa é uma bosta Elas ficam chastradas Porque a festa foi ruim Bom, elas tomaram um banho Falta agora só a Malha Terminar o banho, né? Elas estão tudo sereia Que elas ficam peladas De sereia, gente Que louco Isso foi uma roupa Que eu baixei E acabou que deu um bug E algumas que ficam nuas Ficam de sereia Vai entender Enfim Elas estão tudo dormindo aqui Volta mesmo só a Malha Para os aposentos dela, né? Querida Malha Querida Malha É, você tá rindo do que, meu amor? Acaba o banho Acabou o banho Eu tá bom já Que ela vai demais a chavásca Vai pra festa Vai ficar com a chavásca fedendo de novo Vai dar banho pra quê agora, minha filha? Gente, a Malha tá se divertindo no banho, cara Ela tá se divertindo no banho, cara Olha ali, ó Ela tá se divertindo no banho Enquanto nós estamos aqui Querendo que ela vá dormir logo Indo pro tempinho ali correr Malha, vão dar sete horas da manhã Malha Obrigada Obrigada Agora dorme Vai lá dormir Vai pro quarto dormir Isso Vai lá, bonita Isso Arrasou A gente tem que pagar as contas também, né? Senão eles cortam a luz É a maior coisa Pronto Todo mundo foi dormir Ó, o tempinho já tá correndo rápido E Alguém acordou Ou não Ou o tempo parou de correr, Ney O tempo parou de correr O tempo parou de correr, gente Eu, hein Corre de novo Ah, ela tocou no telefone Ei, soube que você fez amizade com o Demi Lovato Ele é muito legal Então acabei de saber Que a Kate virou amiga da Demi E A Taylor fez amizade com aquele Com aquele carinha que ela estava dando em cima Então ela é amiga dele Então isso já facilita muito E a Kate virou amiga da Demi, gente Elas são amigas agora e tal E ela já Se fosse caso de ter uma cama de casal Elas iriam dormir junto na cama de casal Porque elas agora são amigas Bom Vamos voltar a correr o tempo Porque elas ainda estão dormindo Então, gente Infelizmente o gameplay de hoje Vai ter que ficar por aqui Porque já passou do tempinho Que a gente costuma fazer todas as partes, né Então vai ficar muito grande Aí demora muito pra salvar, gente E depois pra enviar também é um pouquinho ruim Então vamos ter que ficar por aqui Mas não se preocupem Na sexta parte a gente vai retornar E vai ter a festa de Halloween delas Eu prometo pra vocês Que eu não vou levá-las pra outra festa, né Elas foram convidadas Mas enfim, gente Então, recapitulando Elas foram pra festa na mansão A Taylor fez amizade com o boy E a Kate e a Demi viraram amigas Mas o que nos interessa mais É a Taylor com esse boy aí E a Selena também Começou a conversar com um rapaz Também super bonito Também E aí eles podem virar amigos E trocar uns beijos também Nós precisamos arrumar um boy Pra outras meninas Pra elas não ficarem chateadas Mas primeiro Vamos ter que fazer a Taylor Se beijar logo Com aquele menino Então na próxima parte Eles vão ter que se beijar Aqui na festinha de Halloween Então a gente vai ficar por aqui, gente Um beijo no coração de todos vocês E aí se vocês gostaram Deixem aqui embaixo Bastante like Como vocês estão fazendo Que eu tô ficando bem feliz Comentem aqui o que vocês acharam Comentem também Se vocês estão gostando e tal E é isso, né A opinião é sempre muito importante Então um beijo No coração de todos vocês E até o próximo vídeo E até a próxima parte do gameplay Da Casa das Famosas E pra quem não viu também Eu vou participar de uma websérie O Encanto da Sereia E também Os episódios vão sair Semana que vem Mas a Mari já colocou No canal dela Uma entrevista Que ela fez comigo Super bacana Que vai estar aqui nos cards E o vlog também Que eu gravei Com ela, né Lá gravando Durante o dia Também vai estar aqui nos cards E o nosso videozinho Também nadando debaixo dela Também vai estar aqui nos cards Então vou lá também Pra poder dar uma olhada Porque ficou bem legal Meu povo Então é isso, gente Um beijo no coração De todos vocês E até o próximo Fídeo E até o próximo E até o próximo E até o próximo E até o próximo